Tudo pronto lá, já demos os nomes pra todos. Beleza, brigaram? Não, a gente não briga mais. Que massa! Buscando um inimigo Fomenta paranoia e o paz pra confundir Buscando um inimigo Aponta a arma pra si E é assim que começa Olha o que eu falei no final, pra fechar. Sempre me lembro no final de uma gravação, porque eu levo 4 anos pra fazer um disco. Muito obrigado. Não vou reclamar nunca mais, foi um puta álbum. Valeu a todos os envolvidos, boa tarde. Tchau, vou tomar um açaí. Foda-se. Como é que pode o Dead Fish voltar a gravar aqui? Que absurdo, que absurdo. O disco do Dead Fish começa e dá início à inevitável mudança. O disco do Dead Fish 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 Obrigado.